Eu sou o secretário-executivo do Minho e o presidente do IPHAN, Leandro. Tá bem? Pode começar? Pode sim. Bom, gente, aqui nós temos um relatório preliminar ainda, né? O levantamento feito pelos técnicos do IPHAN sobre os danos causados aos nossos patrimônios, né? Esse relatório ainda tem, assim, vai ser mais a melhor apurado, mais afinado, né? Devido ao tamanho dos prejuízos que houveram, tá? E isso acontecerá em três etapas até a finalização total da recuperação dos patrimônios, tá? O Maurício, técnico aqui, pode também continuar com os detalhamentos. E o nosso querido secretário é o presidente do IPHAN, Leandro, também. É muito, muito, é um prejuízo muito grande que nós tivemos, tá? Muito grande mesmo. Mais aqui? Ah, desculpe. Então, é isso, tá? Esse andamento e a continuação desse trabalho ainda vai demandar alguns meses, tá? O relatório é um relatório contundente, feito em tempo recorde pelos técnicos do IPHAN, a quem, né, a ministra, todos nós agradecemos muito pelo empenho, pelo trabalho, a presidência do IPHAN e, nesse momento, nós, né, como determinado pela ministra, não vamos medir qualquer esforço para fazer a recuperação daquilo que possa ser recuperado e também permitir que a gente faça um processo de memória e reparação para o aprofundamento da democracia brasileira, que é o mais importante, nesse momento, conscientizar sobre a importância do nosso patrimônio cultural, artístico e sobre a importância de que a democracia seja preservada como um bem do conjunto dos brasileiros. Obrigado. Quero convidar aqui a Laura Camargo e o Maurício Goulart para ficarem próximos, para a gente responder também as perguntas. Fica aqui. E agradecer primeiro a ministra Margareth, que deu início a esse processo lá no começo da semana, logo após o ocorrido, já tomou providência de reunir a superintendência do IPHAN aqui do Distrito Federal, a figura do Maurício, que está respondendo pela superintendência nesse momento, junto com os técnicos, e eu faço o meu registro de agradecimento a ele, a Laura, em nome de todos eles aqui, aos técnicos do IPHAN. Não foi só a superintendência do Distrito Federal, uma equipe composta com vários técnicos do IPHAN que se colocaram de prontidão para colaborar, para ajudar. Então, nós temos aí arquitetos, nós temos restauradores, pessoas que são especialistas em patrimônio. Ao longo da semana, visitaram todos os prédios do Complexo da República, conjunto arquitetônico, entraram em todos eles, levantaram todos os danos, fizeram o diagnóstico, que é o que consta no relatório que vai ser disponibilizado para vocês no site do IPHAN. Nesse relatório existem fotografias, nesse relatório existem detalhamentos e propostas de ações de curto, médio e longo prazo, como a nossa ministra colocou. Dessas de curto prazo, boa parte já está sendo executada pelos órgãos, pelo STF, pelo Palácio Planalto e pelo Congresso Nacional. Além disso, nós já indicamos aqui a criação de uma comissão, que a ministra determinou que fosse criada. Essa comissão vai ser presidida pela nossa ex-presidente do IPHAN, Jurema, que é uma das referências de patrimônio no Brasil. Vai ser uma comissão que reunirá órgãos do governo federal, além do Ministério da Cultura, o próprio IPHAN, a presidência da República. Nós teremos aí uma força-tarefa que vai se ampliar também para outros órgãos, instituições do poder público local, como a Secretaria de Cultura, vai se estender aos órgãos do Legislativo e do Judiciário, e até mesmo a possíveis colaborações externas que se somem a nós. E, antes de passar aqui a eles para responder as perguntas, frisando o que a ministra também já colocou, ainda não há uma estimativa financeira, orçamentária, quanto que vai custar toda essa reforma, todo esse restauro, toda essa reconstrução. Não sabemos. Isso faz parte do planejamento. Na medida que a gente ampliar o detalhamento do que foi destruído, a gente vai ter uma noção na elaboração dos projetos, do custo disso tudo. Além do mais, o tempo, quanto que vai demorar, também não sabemos. Existem ações que são mais imediatas. Por exemplo, lá no próprio Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, já foi possível trocar mobiliário destruído, porque eles já têm condições para isso, com recursos próprios. lembrando que a gestão dos bens móveis que estão dentro desses prédios são de responsabilidade deles mesmos, das próprias instituições. Não é responsabilidade do IFAM, nem do Ministério da Cultura. Cadeiras, equipamentos que estão ali dentro, são de responsabilidade deles. Bem como as próprias obras de arte, que não são tombadas. Muita gente vem perguntando, ah, e as obras são tombadas? Não, as obras não são tombadas. O que é tombada é o conjunto arquitetônico aqui de Brasília. Agora, isso não impede que o IFAM, na figura dos seus técnicos, auxilie na orientação, no restauro, entre outras ações. Então, duas coisas importantes que vocês têm perguntado bastante. Primeiro, não sabemos ainda o valor, quanto vai custar isso tudo, e nem o tempo exato para que a gente reestabeleça plenamente o que foi destruído, o que é possível restaurar, bem como as reformas. Então, nesse momento, a gente abre aqui para as perguntas. E eu convido o Maurício e a Laura para responderem àquelas que forem de caráter bem técnico. Não tem nenhuma média, assim, de... Eu sei que vocês não têm o valor exato, porque ainda não deu tempo, mas, pelo menos, uma média, um valor mínimo, de quanto deve custar isso, não há uma estimativa. É, veja, é importante frisar que os recursos vão sair dos órgãos que habitam essas casas. Então, eles estão colocando em planilha orçamentária o que é necessário fazer e ações emergenciais, já que eles têm a responsabilidade de conservar os edifícios e conservam cotidianamente, eles já estão fazendo as ações emergenciais com base nos contratos de manutenção predial que eles têm. Lógico que há uma situação fora do normal, que é, por exemplo, tem contrato de manutenção emergencial que prevê substituição de vidros, mas não na quantidade que está sendo demandada agora. Então, o fato da gente não saber isso nesse momento é porque os recursos vão sair de Câmara, Senado, Presidência, Supremo Tribunal Federal e até Secretaria de Cultura, e essas equipes estão todas trabalhando no sentido de levantar isso até para a gente poder depois levar para esse grupo de trabalho que o presidente Leandro acabou de informar a vocês, onde vai haver a coordenação desses órgãos. Recursos poderão vir de doações, recursos poderão vir, enfim, basicamente, na verdade, dos próprios órgãos que já têm orçamento para isso. Meu nome é Maurício Goulart, eu sou coordenador técnico-substituto da Superintendência do IFAM no Distrito Federal. Tá certo. A outra que você falou, Secretaria de Cultura, recursos vão poder vir de Secretaria de Ministério da Cultura ou Secretaria da Cultura? E outra, quais são os canais aí para as pessoas poderem fazer esse recurso, doarem esses recursos? Acho que é importante explicar, pode ficar aqui, que nem tudo que está no Complexo da República é de responsabilidade dos próprios órgãos. Um exemplo é o piso da praça. O piso da praça é a responsabilidade da Secretaria de Cultura do Distrito Federal. Ela que tem essa carga. Então, eventuais obras ali são de responsabilidade dela, bem como o museu que se encontra na praça, também de responsabilidade da Secretaria. Por isso, a comissão, na medida em que a gente for aprofundando as necessidades, cada órgão vai arcando com o seu papel, inclusive orçamentário. Então, acho que isso é importante frisar. Presidente, só uma dúvida. Você citou anteriormente da possibilidade de fazer com que os responsáveis financiassem os reparos, isso está descartado no momento? Isso vai depender do processo legal, de como o sistema de justiça vai conduzir cada uma das pessoas que estão sendo acusadas, porque a gente não pode dizer que isso vai ser reforçado por elas agora. Vai depender de eventuais decisões judiciais. Se, porventura, o judiciário entender que determinados responsáveis podem arcar, obviamente isso pode ser direcionado. Mas ainda não se sabe se é possível ou não, porque não houve sentença. Presidente, todos os canais de doação de recursos já foram criados? Quais são os canais? Já que vocês falaram, que recursos poderão vir nesse lugar? Ainda não, mas nós temos muita oferta de ajuda profissional, de auxílio profissional, de diversos profissionais de todo o Brasil, inclusive do mundo, que tem oferecido ajuda. E a ideia é que esse grupo de trabalho, a ser coordenado pelo Ministério da Cultura, possa exatamente coordenar esses esforços. Nós não temos resposta mais precisa para isso nesse momento. Qual o principal ou principais conclusões, ou indicativo do relatório preliminar, se vocês pudessem destacar? O que esse relatório preliminar fala de maior problema? O relatório, nós visitamos os seis espaços, são cinco edifícios e a própria praça. Ele dá um panorama geral, ele é preliminar, e ele também tem uma limitação, que é aquilo que a gente conseguiu encontrar no estado em que se encontrava nos edifícios, porque várias ações emergenciais já estão sendo tomadas. Então, é o primeiro, acredito eu, que é o primeiro relatório que dá conta dos seis espaços, que são o Palácio Planalto, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, o Museu da Cidade, o Espaço Lúcio Costa e a própria praça. Lembrando que aí você tem Câmara, Senado, Presidência, Supremo e Secretaria de Cultura envolvidos, que é uma articulação, é uma coordenação que vai ser feita. Ele descreve o que foi encontrado pelos nossos colegas do IFAM, dá um quadro geral dos danos encontrados com um relatório fotográfico, justamente buscando oferecer essa leitura mais geral, para dar os próximos passos, para subsidiar a tomada de decisões, e ele já traz uma lista de ações emergenciais, que basicamente são aquelas que, para garantir, restabelecer o funcionamento dos edifícios, que é o que já está sendo feito pelas casas, e as ações de médio prazo, eu resumiria da seguinte forma, são aquelas que demandam mapeamento de danos e elaboração de projeto, por exemplo, danos às superfícies de mármore, que precisam de mapeamento de dano para poder fazer um restauro depois. Painéis integrados, como de atos do vulcão. E a terceira etapa, que são ações de prazo mais longo, é basicamente a execução das obras decorrentes desses projetos. Sobretudo, aos bens móveis, a gente precisa incluí-los na segunda e na terceira etapa, porque os bens móveis têm condição de ser retirados dos edifícios, retirados dos edifícios, para que o edifício continue a funcionar, enquanto você faz mapeamento de danos, levantamento de necessidades, e elaboração de projetos para recuperação. Então, os bens móveis entram nessa segunda etapa, porque são retirados dos edifícios, para que os edifícios continuem funcionando com as obras danificadas. Uma pergunta, existe um número, uma lista de quantas obras foram danificadas? Seria uma pergunta. E a outra, se vocês identificaram alguma coisa que seja irreversível, irreparável, alguma coisa que realmente não vai dar para restaurar e se perder. A gravidade, a gravidade dos seus, vocês já encontraram um técnico do IPHAN, na história do Brasil, além do Museu da República do Pernambuco, uma situação de tamanha gravidade de tantas frentes? Perfeito. Eu respondo primeiro? De maneira geral, a gente, como técnico do IPHAN, tem a leitura, que de maneira geral, a maioria dos danos aos edifícios são danos reparáveis. Troca de vidro, depredação de porta, arrombamento, danificaram os pisos por causa de forro, porque arrancaram equipamentos, piso porque espalharam pó de extintor, coisas que, inclusive, já estão sendo recuperadas. A nossa leitura é que a maioria dos danos aos edifícios são danos reparáveis. E, num segundo momento, a gente vai poder avaliar melhor os danos aos bens móveis. Tem, obviamente, casos icônicos aí, que o problema é que as obras de arte têm valor incalculável, e tem técnicas específicas para recuperação. Num segundo momento é que a gente vai ter a resposta sobre a reversibilidade ou não dos danos a esses elementos. O que o relatório mostra é, de acordo com o que a gente encontrou no local, alguns elementos desses móveis já haviam sido removidos para reservas técnicas, justamente para começar o procedimento de recuperação. Não tem um número de quatro quadros para analisar o procedimento? Nesse momento, não. Isso, ainda contemplando e já migrando para a questão que ela trouxe, para que a gente tenha a exatidão do que é possível, não é possível, é que se faz necessária essa comissão. O que a comissão agora vai para aquilo que o Maurício explicou, que são ações de médio prazo. Significa aprofundar esse relatório. Esse relatório preliminar. Ele foi feito em tempo recorde. Inclusive, é importante registrar a capacidade técnica dos servidores de FAM para produzir um relatório. Vocês vão ver a quantidade de fotografias, de inscrições, propostas já de encaminhamento. Agora, ele vai permanecer em construção. Ele vai ser um relatório que será aperfeiçoado. Mas tem um número para eliminar? Não, porque as instituições que abrigam esses bens móveis, especialmente obras de arte, estão ainda também analisando. Algumas dessas obras, inclusive, já foram encaminhadas para restauro, que já se identificou que é possível. Outras ainda não. Por exemplo, o próprio relógio, que está lá no Palácio do Planalto, há uma indefinição, porque não existe hoje no Brasil, por exemplo, uma estimativa, uma percepção de que é possível estar a hora e aqui. Então, assim, tudo isso vai ser aprofundado de acordo com as orientações das diretorias de acervo dos demais órgãos. E ir conectando com o que você colocou do museu é muito semelhante no sentido de criar uma cooperação. De segunda-feira para cá, o Ministério da Cultura, o próprio IFAM, ambos receberam várias ofertas de apoio. Apoio técnico, apoio orçamentário, instituições financeiras, fundações, organizações não governamentais. O próprio Sistema ONU e a Unesco estão nos ajudando, estão nos acompanhando. Portanto, não vai faltar energia, não vai faltar esforço, colaboração para essa reconstrução que a gente vai fazer. E vai ser muito simbólica. Alguém tinha colocado aqui, queria perguntar sobre o tal memorial. O memorial, que é um desejo da nossa ministra, desejo do presidente da República e da Janja, ele ainda não está desenhado, mas nós entendemos que esse espaço é muito importante. Por quê? Porque tudo o que aconteceu tem que ser, sim, registrado para que as atuais e as futuras gerações não repitam. Para que isso fique marcado na história do Brasil como uma situação que tem que ser exemplo do que não deve ser feito. Como acontece em outros países. Como acontece em outros lugares do mundo. Em memoriais nazistas, por exemplo, que se assemelham muito ao que a gente quer fazer aqui. Registros fotográficos, que sejam, audiovisuais, até objetos que não foram possíveis de ser restaurados. Não sei. A própria ministra vai liderar isso. E há muita disposição de todos nós de fazer isso da forma mais breve possível. Os técnicos do IFAM, também de outros lugares do Brasil, já fizeram contato, tem gente se colocando à disposição. Vai ser uma grande empreitada coletiva, eu posso dizer assim. Não só do Estado brasileiro, mas com a sociedade como um todo. Já existe, inclusive, um link que está aberto para voluntários, as pessoas que querem se colocar à disposição, feito pelo Ministério, em parceria com a Presidência. Então, vai ser muito semelhante. Talvez até mais quantitativamente forte, digamos assim. Presidente, os senhores falaram que estão esperando chegar, por exemplo, ao levantamento da Câmara, do Senado, da Presidência, do STF, para poder fazer esse cálculo total, e aí calcular no médio prazo qual é esse valor. Esse médio prazo, de quanto tempo a gente está falando? Seis meses, um ano, três meses, tem uma definição? Vai depender da agilidade e isso está já em curso. Como o Maurício explicou, algumas substituições, alguns reparos, já estão sendo feitos porque há disponibilidade orçamentária, há disponibilidade material para se fazer isso. Outras não. É lógico que essas direções das instituições atacadas vão catalogar, vão acompanhar e monitorar os custos. Se forem necessários custos suplementares, certamente elas vão demandar. Mas, realmente, tratando-se do tempo que a gente teve, aliás, e do que foi possível, ainda não dá para te dizer quanto exatamente, o que vai ser despedido, porque faz parte dessa estratégia de médio prazo. É, mas veja, presidente, se o senhor me permite, pela nossa experiência, essas ações que demandam levantamento de danos, mapeamento de danos e projeto, não levam menos de seis meses. Só para poder dar uma ideia, mas depende muito de qual é o objeto, da complexidade do projeto, esse prazo pode variar. Olha, veja, o levantamento, o relatório preliminar procura dar uma leitura geral dos danos encontrados. A avaliação sobre se é reparável ou irreparável vai caber aos técnicos de cada área de conhecimento e de cada instituição que estão envolvidos nisso. É importante frisar que as cinco casas envolvidas têm equipes de conservação de edifícios e de conservação de bens móveis que têm, inclusive, mais autoridade do que eu para te dar essa resposta. Mas demanda tempo também. A comissão foi criada hoje e o senhor falou que a maioria dos danos dos prédios e dos edifícios são reparáveis. Teria algum exemplo de algum dano irreparável em relação aos edifícios? Sobre a comissão, a proposta foi levada à presidência, o Ministério está liderando, já destacou um quadro muito sofisticado, muito interessante e forte para nos ajudar, que é a nossa ex-presidente de Fã, Jurema, que vai certamente conduzir da melhor forma, já destacou um quadro muito sofisticado, muito interessante e forte para nos ajudar, que é a nossa ex-presidente de Fã, Jurema, que vai certamente conduzir da melhor forma vai participar do Fã, o MINK, presidência da República. Ainda não foi complicado. Certamente o presidente vai apreciar essa proposta e nos próximos dias deve ser formalizada essa comissão. E que vai também, como eu disse, acionar outras instâncias, como a Secretaria de Cultura Local, com a própria Unesco, para participarem conjuntamente. Em relação a isso, como o Maurício falou, não foi identificado nesse relatório preliminar, nessa primeira análise, do ponto de vista de edificação, nenhum dano irreparável. Como ele já também explicou, só que não fez móveis, aí vai ser analisado um a um. É, de maneira, é porque, só complementando, presidente, porque aos edifícios os danos, eu posso resumir dessa maneira, são danos aos vidros de esquadrias, revestimentos de piso, parede e teto. Piso, parede, teto, são coisas que, enfim, para cada caso você encontra uma solução. Às vezes é uma recuperação, às vezes é uma substituição parcial, mas isso é coisa que a gente está acostumado a fazer como profissional. Nesse relatório preliminar, não encontramos. Para os edifícios, fazendo todas essas ressalvas, sem prejuízo da gente encontrar futuramente, mas, para os edifícios, são recuperáveis porque existem técnicas e existe a possibilidade. Quando que o relatório preliminar deve ser publicado no site? Ah, nas próximas horas vocês vão encontrar aí, no primeiro momento em que já tiver disponibilizado, a sociedade de comunicação do IFAM pode produzir o link e distribuir aí entre vocês. E eu agradeço aqui aos técnicos mais uma vez, pessoal. Eles estão aí desde segunda-feira, horas e horas trabalhando, para além da jornada de trabalho formal deles. A gente nem almoçou ainda, eles estão desde cedo fechando esse documento para que o mais rápido possível pudesse chegar às mãos da ministra e também de vocês, para comunicar à sociedade brasileira. Observem as imagens, essas fotografias, inclusive, com um valor simbólico muito grande, porque toda a depredação não foi só material, ela foi também simbólica. Foi uma agressão ao povo brasileiro, ao Estado Democrático de Direito. Isso vai ser perceptível aqui no relatório com as imagens que vocês vão ver. Então a gente agradece e agora a gente vai para os próximos passos, vai avisando vocês o tempo possível. Obrigado, bom dia para todos.